Doutores, boa tarde. Informe que agora nós estamos gravando. Gostaria de pegar o consentimento do uso da imagem dos doutores. Se os senhores estão de acordo, por gentileza, fazer um joinha, consentimento da imagem, por favor. De acordo. De acordo. De acordo. Legal, muito obrigado. A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão do Acadêmico de Direito, tem a honra de apresentar o webinar Minha Trajetória na Advocacia, evento promovido pela referida comissão, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU, a saber, educação de qualidade. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Adriana Cecília, presidente da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB São Paulo. Olá, boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB de São Paulo. É um prazer receber a todos aqui para mais um momento muito especial que nós organizamos pensando em cada um de vocês. Nós agradecemos ao nosso presidente, doutor Caio Augusto Silva dos Santos, pela oportunidade que ele nos dá de realizar esse trabalho que nós organizamos sempre com tanta dedicação, pensando em cada um de vocês. Hoje, nós teremos o prazer e alegria de ouvir e de conhecer a história, a trajetória profissional e de vida de dois grandes colegas, de colegas que são referências para todos nós na advocacia. Quero agradecer muito a presença da doutora Aline Fávero, que é vice-presidente da CAASP, está aqui conosco hoje, irá nos contar um pouco sobre como foi esse encontro com a advocacia ao longo da sua vida, ao longo da sua história. Será um prazer e uma alegria poder ouvir e conhecer mais sobre a sua vida. Também temos aqui conosco o presidente da Subsessão de Leme, doutor Benito Cássia Rosalem. Um prazer, doutor Benito, muito obrigada pela sua presença. Os nossos acadêmicos sempre aproveitam muito esse momento, eles se abeberam da expertise de vocês, das vivências de vocês, e isso serve como referência, como vetores, para que eles possam fazer boas escolhas ao longo da sua vida, tanto acadêmica como profissional. Então, eu agradeço muitíssimo pela presença dos dois, novamente, em nome do nosso presidente, e agradeço também a querida Stephanie Ribeiro, que é presidente do Centro Acadêmico 22 de agosto, da PUC, e está conosco aqui, representando todos os acadêmicos e acadêmicas de direito de São Paulo. Muito obrigada, Stephanie, pela mediação dos trabalhos, pela presidência da mesa. Bem, e vou passar, portanto, a palavra à nossa presidente de mesa. Muito obrigada, um excelente evento a todos. Muito obrigada, Adriana. Boa tarde a todas e todos. Antes de tudo, eu queria aqui agradecer o convite da Comissão do Acadêmico do Direito para participar desse webinar, e eu quero também parabenizar a Adriana pelo excelente trabalho que a comissão tem desempenhado. Como estudante de direito, eu posso falar com a maior convicção que é inegável que a atual diretoria da UAB São Paulo está fazendo um trabalho incrível e muito importante na aproximação dos estudantes de direito da UAB São Paulo. E eu fico muito feliz de, de certa forma, estar fazendo parte dessa história, participando desse evento. Eu quero aqui também parabenizar os palestrantes, a Aline e o Benito, por estarem aqui hoje conversando conosco. E eu acho muito importante também dizer que esse webinar é muito importante para nós, estudantes de direito, porque, de forma geral, as faculdades abordam muito pouco sobre as carreiras jurídicas. E nós, frequentemente, nos deparamos cheios de dúvidas e incertezas. E, por isso, é tão bom ouvir advogados de destaque falando sobre as suas trajetórias na advocacia para que, assim, nós possamos nos inspirar e ter as nossas dúvidas sanadas. Então, muito obrigada. Agora, eu vou passar a palavra para a Aline Favro. Ela é vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Muito obrigada, Aline. Estou muito ansiosa para ouvir a senhora contendo um pouco sobre a sua trajetória. Muito obrigada, Stephanie. É um prazer estar novamente aqui nos eventos dessa comissão, pela qual eu tenho tanto carinho. Comissão do Acadêmico de Direito, presidida pela nossa querida doutora Adriana Cecílio, que vem desempenhando um trabalho magnífico com eventos de muito sucesso, de muita qualidade, de muito conteúdo. Então, é uma grata satisfação ter sido convidada para mais uma webinar desta comissão. Então, agradeço, Stephanie, pela mediação. Agradeço, Adriana, pelo convite. Parabenizo por todo o trabalho na comissão. E aproveito também para parabenizar pelo lançamento recente do seu livro, nesta semana. Infelizmente, não tive condições de estar presente pessoalmente. Mas a Caspi foi muito bem representada pelo nosso presidente, doutor Davanzo. Tenho certeza que ele levou o meu abraço e o abraço de toda a nossa diretoria. Desejo muito sucesso. Em breve, tenho certeza que vou adquirir meu exemplar e faço questão do autógrafo. Então, nós vamos marcar um café aí em São Paulo para que eu possa ter o exemplar do seu livro. Parabéns. Quero cumprimentar aqui meu colega, meu amigo, meu colega de profissão, meu amigo de vida e agora companheiro de gestão, doutor Benito Rosalem, presidente da subseção de Leme. Foi uma grata satisfação saber que estaria aqui nessa webinar juntamente com você, Benito. Parabéns por todo o seu trabalho junto à subseção. Muito obrigada pela amizade, pela dedicação e aqui eu reitero todo o meu respeito e minha admiração por todos os gestores de ordem, por todos os presidentes de subseção, que são aqueles que realmente fazem acontecer. Muito obrigada pela companhia. Bom, Stephanie, começando a contar um pouquinho da minha história, é importante dizer que sou, assim como o presidente Caio, caipira aqui do interior do nosso estado de São Paulo. Eu moro na cidade de Bariri, que fica a 330 quilômetros daí da capital. Eu nasci em Duartina, que é uma cidade próxima a Bauru, inclusive é subsede de Bauru, eu até falo quando estou em Bauru que me sinto em casa também. Então, sou praticamente conterrânea do nosso presidente Caio Augusto. E meu pai trabalhava em Banco Itaú, sempre trabalhou no Banco Itaú, desde que foi o seu primeiro registro em carteira e se aposentou como gerente do Itaú. E gerente de banco acaba circulando muito, né, de uma cidade para outra. E numa dessas transferências ele veio parar aqui em Bariri. E eu ainda muito criança, comecei a frequentar escolas aqui de Bariri. E meu pai gostou muito da cidade, a tranquilidade de ser uma cidade pequena e de ser uma cidade bastante acolhedora. E acabou por criar raízes aqui na cidade, onde estou hoje, há mais de 30 anos, na cidade de Bariri. Aqui eu fiz o meu curso, né, de... Na época chamava ginásio, hoje tem um nome que é tudo diferente, que eu já nem sei mais, Benito, mudou tudo. Mas eu fiz de primeira à oitava série aqui em Bariri, estudei no SESI, que era uma escola muito bem conceituada na cidade. Depois o colegial, fiz dois anos aqui na cidade de Bariri também. E um ano em Jaú, na fundação de Jaú, que é uma cidade próxima aqui, 30 e poucos quilômetros de Bariri. Então viajava todo dia a Jaú para estudar. E sempre tive... Sempre fui uma boa aluna, viu? Eu sempre fui uma pessoa muito dedicada e muito disciplinada naquilo que fazia. E sempre fui uma boa aluna nas matérias de humanas, de história, de português. Passava muito bem também em matemática, em ciências, mas não era a minha predileção. Gostava bastante de ler, de escrever. E quando cheguei no colegial, não tinha dúvidas nenhuma que partiria para a área de humanas. Gostava muito dessa área do direito. E tem um fato curioso, que tivemos um problema quando eu estava na oitava série com uma professora aqui e o assunto foi judicializado. E o juiz, na ocasião aqui, me lembro até hoje, Marcos Porto. Acabei encontrando com ele nessas andanças nossas pela vida. Ele quis ouvir todos os alunos da escola. Então nós ainda, com 14, 15 anos, fomos chamados aí ao fórum. Ele nos colocou no salão do júri. E começou a falar sobre o direito, começou a falar sobre um processo, explicou o que nós estávamos fazendo ali. E aquilo tudo me fascinou, Benito. Eu olhava aquele salão do júri, eu olhava aquela formalidade. E depois nós só me chamamos na sala de audiência, porque ele queria nos ouvir individualmente. Fui para a sala de audiência. Isso aí, olha, eu tinha... Estava no primeiro... Aconteceu na oitava série, depois o processo correu. Eu acho que eu estava no primeiro ou segundo colegial, quando fomos chamados para essa audiência. E aí foi o meu primeiro contato com o mundo forense. E eu acho que... Eu acho, não, eu tenho certeza, que a partir dali eu tomei gosto pela coisa. E me defini pelo direito. E também teve um outro fato de que um advogado aqui de Bariri, a filha dele, estudava comigo. E nós tínhamos um trabalho para fazer da escola e precisávamos ler a Constituição. E eu fui na casa dele, porque eu trabalhava em grupo, e eu falava para ele, né? O tio, esse livro aqui da Constituição, ele falou assim, a Constituição não é um livro. Ela é uma Constituição. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Então, é a Constituição. Aí lemos, ele explicou o trabalho, fizemos o trabalho. Acho que não me lembro, mas devemos ter tirado boas notas naquela ocasião. E, a partir daí, eu comecei a me interessar muito pelo direito. Fui fazer vestibular. E prestei, acho que, três ou quatro vestibulares aqui na região para o direito. Muito nova ainda, porque saí do colegial com 18 para 19 anos. E uma pessoa do interior, que a gente não tinha essa visão de estudar na capital. Então, eu optei por ficar aqui mesmo na região e prestei faculdades aqui na região. E como a única faculdade que tem aqui próximo, estadual, era a Unesp de Bauru, nós tínhamos lá o curso de psicologia, que era o mais próximo da área de humanas. Eu falei, vou tentar psicologia também. Para minha surpresa, eu passei em psicologia em quarto lugar na Unesp. Aí, saiu o resultado do vestibular de direito. Eu passei na de Bauru, passei na de São Carlos, e tinha matrícula feita em todas. E precisava optar. Recebi, com muita surpresa, as pessoas olhavam para mim e não acreditavam que eu tinha aberto mão da minha vaga numa faculdade estadual, aprovada em quarto lugar, para fazer direito numa faculdade privada. Mas eu optei pelo direito. Eu não tive dúvida nenhuma. E naquela ocasião foi a decisão da minha vida, né? Embora ainda, se hoje, não sei se eu tenho tempo agora, mas mais para frente, se eu tiver tempo, até gostaria de cursar psicologia, que eu acho um curso bastante interessante. E parti para a faculdade de direito. Comecei a estudar em Bauru, viajava todo dia. Bariri é 60 quilômetros de Bauru, daqui de onde a gente pegava o ônibus até a porta da faculdade, uma hora de viagem. Então, saía todo dia daqui de Bariri, seis horas da tarde. Chegava em Bauru às sete, estudava até às dez, voltava para Bariri. Chegava aqui entre onze e onze e meia da noite. Passado um ano da faculdade, eu sou a segunda de três filhos. Meu irmão também fazia faculdade, a minha irmã estava fazendo cursinho. E meu pai, só ele trabalhando em casa, vida de gerente de banco não é nada fácil, mas também não tínhamos, assim, grandes dificuldades, de ter passado dificuldade econômica. Sempre tivemos tudo o que precisávamos, embora sem muito luxo, sem nada de ostensivo, mas sempre tivemos uma vida boa. E eu falei para o meu pai que eu queria trabalhar. E ele disse que não precisava. Ele falou, não, você precisa estudar. Passado um ano de faculdade, eu recebi um convite de um amigo aqui, que não tinha nada a ver com direito, mas que era da associação comercial aqui da minha cidade, que estava precisando de uma pessoa para cobrir as férias de alguém. E ele falou, ah, você não está de férias? Vai lá cobrir as férias para a gente. Isso era janeiro. Aí eu conversei com o meu pai, ele falou, tá bom, se for só para um mês, tudo bem. Fui lá, trabalhei um mês. Passado um mês, o presidente me chamou e falou assim, você não quer trabalhar conosco? Quero te efetivar. Aí voltei a conversar com o meu pai. Meu pai era uma pessoa que me inspirou muito na carreira, não tinha nada a ver no ramo, mas ele tinha muita dedicação e muita disciplina no seu trabalho. E eu acho que eu herdei muito isso dele, sabe? Meu pai nunca faltava do trabalho, meu pai não deixava de trabalhar se tivesse uma doença que não precisasse se ausentar. Eu me lembro pouquíssimas vezes do meu pai ter faltado do trabalho. E aí ele me disse que eu não precisava trabalhar, mas que se eu quisesse, a escolha era minha. Mas que se eu pegasse uma DP naquele ano, que no ano seguinte eu não trabalhava mais. Combinei com ele, deu tudo certo. E comecei a trabalhar na área administrativa lá da associação comercial, ganhando o meu dinheirinho, pagando algumas despesas que... Eu sabia que para ele não era fácil também, né? Que tinha essa dificuldade de suprir o estudo de três filhos à ocasião. E aquilo me libertou. E comecei a trabalhar na associação. Viajava todo dia, era uma correria, chegava em casa, ou eu comia ou eu tomava banho. Porque eu não dava tempo de fazer as duas coisas para correr para a faculdade. Porque era a meia hora que eu tinha o tempo que eu chegava em casa para ir pegar o ônibus para a escola, para a faculdade. E fiquei os últimos três anos da faculdade trabalhando na associação comercial e fazendo faculdade. Não peguei nenhuma DP, nunca tive uma nota vermelha. Acordava cinco, seis horas da manhã, quando necessário, para estudar. Estudava no ônibus, no tempinho que a gente tinha de ida e de volta. Sempre estudando, sempre procurando cumprir com aquele acordo que eu tinha com meu pai, porque eu não queria parar de trabalhar. Porque a partir do momento que a gente começa a trabalhar, é uma libertação, né? É uma liberdade que nós temos. E consegui acabar a faculdade trabalhando na associação comercial. Passado formatura, fui fazer o exame de ordem na primeira fase. E o presidente da associação comercial, que já era outro, não era o mesmo que tinha me efetivado, me chamou. Falou assim, ó, a advogada daqui da associação vai sair. E eu quero reformular esse departamento jurídico e eu quero você trabalhando nele. Eu virei para ele e falei, mas como assim você quer que eu trabalhe nele, se nem a OAB eu tenho? Vou fazer a prova agora. Ele falou assim, mas eu tenho certeza que você vai passar. Então, ela vai ser desligada agora e eu não vou contratar ninguém até você fazer o exame. Imagina a pressão, né? A gente já tem a pressão de passar no exame de ordem. Eu, com a pressão de um trabalho ali, a minha espera. Fiz o exame de ordem, passei na primeira fase, estudei muito e passei na segunda, graças a Deus. A partir dali, eu assumi o departamento jurídico da associação comercial daqui de Bariri. É uma associação muito estruturada. Nós temos hoje em torno de 600 advogados e passei a cuidar, advogados não, desculpa, 600 associados, 600 comerciantes. E passei a cuidar do departamento jurídico com muito cuidado, muito zelo, muita dedicação e muito amor. Tanto que eu estou na associação desde 1996 até hoje. Eu sou advogada da associação comercial. Não tenho mais a mesma suiduidade, porque antes eu ia lá todos os dias. Hoje consigo ir uma, duas vezes por semana. Hoje de manhã mesmo eu estive lá, já fiz algumas coisas que tinham que fazer. Cuido da parte burocrática da associação. Fazemos um trabalho preventivo muito bacana. Nesses mais de 20 anos de advogacia que eu tenho na associação comercial, eu posso dizer a vocês que não tivemos mais que três ou quatro processos judiciais contenciosos que eu tivesse que defender a associação. Então, nosso trabalho realmente preventivo é muito bacana, porque lá a gente tem vários serviços, tem SPC, proteção de crédito, que normalmente é um local onde se tem muita demanda judicial, né? Mas aqui, graças a Deus, tudo funciona muito redondinho, porque é tudo feito com muito carinho e muito cuidado mesmo. Então, eu me dedico hoje com toda a minha força, com toda a minha experiência, ainda ao trabalho contencioso da Associação Comercial de Bariri, que eu tenho muito amor, muito carinho. Nós temos uma história de muito sucesso aqui. Temos uma sede linda na cidade. É uma das coisas que mais nos orgulha aqui em Bariri, é ter essa associação forte. Estamos construindo agora uma sede social e eu cuido de tudo, desde os contratos, desde o estatuto que fui eu que redigi, desde as campanhas promocionais que são feitas e regulamentadas na Receita Federal, todo o trabalho burocrático, todo o trabalho de prevenção é o que faço pessoalmente. Então, a Associação Comercial de Bariri me é muito cara e é um local que eu quero trabalhar, assim como meu pai trabalhou, desde o início até o fim da sua vida, até o fim da minha carreira lá, se assim Deus e os presidentes que entrarem lá me permitirem, porque eu já passei, acho que, por mais de dez presidentes e, graças a Deus, com muita confiança de cada um deles. Mas aí o tempo começou lá da Associação Comercial, eu não conseguia mais ficar o tempo todo lá e resolvi abrir um escritório. Então, paralelo à Associação Comercial, eu tenho um escritório aqui em Bariri. E, no início de carreira, cidade pequena, tudo muito difícil, eu me inscrevi na assistência judiciária, porque a minha cidade tem 30 mil habitantes. O teto da assistência judiciária, hoje, é de três salários mínimos. Então, aqui em Bariri, pouquíssimas pessoas ganham mais de três salários mínimos. Assim deve acontecer também lá em Leme. Então, a grande maioria da nossa cidade é beneficiária da assistência judiciária. Então, a advocacia que gira mais no interior, realmente é essa advocacia vinda das nomeações de assistência judiciária. E aí é uma grande escola, né? Porque a gente aprende de tudo. São ações... Eu só não faço júri, porque não atuo na área do júri, mas sou inscrita até hoje em todas as áreas da assistência judiciária e adoro trabalhar na assistência judiciária. Atendo os meus clientes da assistência judiciária com muita dedicação. Tanto que, recentemente, há uns 15 dias, recebi um telefonema de uma moça dizendo que se chamava Andréia, perguntando se eu lembrava dela. Eu disse que não lembrava, e ela falou o nome do filho e tal. Eu falei, então, faz 14 anos que você foi a advogada do meu filho pela assistência judiciária. E hoje eu estou precisando novamente de uma advogada e eu gostaria que fosse você. Quero marcar um horário, quero conversar. Então, é muito gratificante que a gente tenha esse reconhecimento, né? Uma pessoa que uma hora precisou e foi atendida pela assistência judiciária, hoje tem possibilidade de me contratar e 14 anos depois volta ao meu escritório e faz questão de que eu seja a patrona nesse processo também. Assim, assistência judiciária foi também a minha entrada para a vida institucional, porque desde quando me inscrevi no convênio, fui convidada a participar da comissão de assistência judiciária aqui da subseção. Primeiro como membro, então participava ali ativamente das atividades como membro, e depois o presidente me convidou a ser a coordenadora da comissão de assistência judiciária. Sempre desenvolvi esse trabalho com muita dedicação, porque é muito gratificante você poder ajudar as pessoas que estão ali e que a gente sabe que não tem condições de pagar, e que a OAB proporciona através desse convênio profissionais, abnegados, qualificados, e que vão resolver o problema daquela pessoa. Principalmente numa cidade pequena, porque tudo gira em torno da OAB. A pessoa vai no serviço de saúde e não consegue, as pessoas já falam, não, vai na OAB que você consegue. A pessoa está no serviço social, não consegue, não, vai na OAB que você consegue. E comecei a desenvolver esse trabalho da assistência judiciária. Porque, passado algum tempo, eu fui ser presidente da Associação dos Advogados de Bariri. Aqui nós temos uma Associação dos Advogados que antecede a subseção. Quando Bariri ainda não tinha a subseção da OAB, nós éramos ligados à subseção de Jaú. E Jaú, depois de um certo tempo, conseguiu que Bariri virasse subseção, mas, mesmo assim, a associação se manteve. Com a finalidade de entretenimento, com a finalidade de serviços diversos do que a OAB oferecia à época, e ela é desde 1971. Isso também foi um grande aprendizado na minha vida, porque, a partir do momento que comecei a advogar, fui convidada por uma advogada amiga minha a integrar a Associação dos Advogados. E, na Associação dos Advogados, o nosso convívio mensal me fazia muito bem, sobretudo com os advogados mais antigos, os mais experientes. E eu nunca tive vergonha de perguntar, de me socorrer da experiência deles, de pedir opinião. E a associação sempre trazia essa possibilidade, de, nos nossos encontros mensais, eu estar mais próximas daqueles advogados, porque eu era uma menina ainda, com 20 e poucos anos. Então, ali eu estava de igual para igual, próxima aos advogados mais renomados da cidade, aos advogados mais experientes da cidade. E, graças a Deus, eu sempre tive um ótimo contato com todos eles, tanto que, depois da minha gestão como presidente da Associação dos Advogados de Bariri, eles me incentivaram a ser presidente da UAB aqui da minha cidade. E eu fui presidente da minha subseção por dois mandatos, de 2010 a 2012, depois de 2013 a 2015 fui reeleita. Na minha primeira eleição, eu disputei com um advogado mais experiente que eu, ainda eu me recordo como se fosse hoje, que ele falou assim para mim, Aline, você tem uma vantagem e uma desvantagem em relação a mim. A vantagem é que eu não vou poder participar aqui da Boca Diurna, porque eu tenho audiência o dia todo. E a desvantagem é que eu sou mais velha que você. Então, se empatar, eu vou ser o presidente, não você. Ah, que bom, né? Então, aqui empatamos nas vantagens e nas desvantagens. E, depois, eu fui eleita presidente aqui da subseção. E, na minha reeleição, eu não tive adversários. Eu fui chapa única. Então, sinal de que eu consegui, juntamente com a minha diretoria, fazer um bom trabalho aqui, tanto que fomos referendados novamente a sermos os diretores na gestão seguinte. Nesse período, eu continuei com o meu escritório, eu continuo até hoje trabalhando na área cível e de família, com todas aquelas dificuldades que nós sabemos das cidades menores, da advocacia em si. Mas eu pude levar também essa experiência, essa necessidade à nossa OAB. Porque trabalhei, enquanto presidente, na Comissão Estadual da Assistência Judiciária, que foi aí que conheci. O Guzulco, a Islã, Júlio, Luiz Eugênio, Margarete. Trabalhávamos todos juntos nessa Comissão de Assistência Judiciária. A partir daí, surgiu uma grande parceria. É interessante como a nossa vida nos faz cruzar com pessoas que têm os mesmos valores, que têm as mesmas vontades, que têm o mesmo pensamento e o mesmo ideal. E eu encontrei essas pessoas na minha vida, além do presidente Caio, lógico que já tive contato com ele desde a primeira vez que fui presidente. Eu era presidente em Bariri, ele presidente em Bauru. E ele sempre se destacando muito, sempre nos levando junto com ele. E tanto que ele me encaminhou para esse trabalho na Assistência Judiciária, uma vez que ele também assumiu a presidência da Assistência Judiciária no seu último mandato como presidente da Subseção de Bauru. E, a partir dali, nós começamos a fazer um trabalho muito bonito na Assistência Judiciária, e sempre levando essa visão da pessoa que trabalha num escritório pequeno, que trabalha sozinha, que trabalha na Assistência Judiciária, para a gestão da OAB de São Paulo. Quando também fui convidada a ser conselheira na gestão de 2016 a 2018. Mesmo com todas as outras atribuições do conselho, eu continuei trabalhando na Assistência Judiciária com o Aislã, eu e o Luiz Eugênio, eu e o Aislã e o Luiz Eugênio. A gente continuou com essa parceria, que rendeu bons frutos. O presidente da comissão hoje é o doutor Luiz Eugênio, que vem realizando um trabalho magnífico, inclusive concretizando muitas coisas que sonhávamos desde lá de trás. Era muito distante da gente, por exemplo, a certidão eletrônica. E, nessa gestão, ela já é quase uma realidade. Ela ainda não é eletrônica, mas ela já é virtual. Ela já pode ser encaminhada de maneira virtual. E a Assistência Judiciária sempre foi o meu campo de atuação. Paralelo a isso, eu fui convidada a... Aqui não tem faculdade, né? Bariri é uma cidade muito pequena, não tem faculdade, mas tinham uns cursos técnicos que vinham de Jaú, da Etec, que formavam técnicos em administração, técnicos em contabilidade. E tive a satisfação também, de durante três anos, lecionar direito para essas pessoas que faziam um curso técnico na Etec. Hoje nós não temos mais esse curso aqui em Bariri, até porque teve uma mudança ali no formato dele, que ele não pode mais ser feito da maneira como era feito antigamente. Mas eu tive essa oportunidade também de ter essa atuação na docência, ainda que num curso técnico, mas foi uma experiência muito bacana, onde a gente valoriza cada vez mais os professores, né, Adriana? É um trabalho de muita dedicação, é um trabalho de muito estudo, e realmente eu tenho aqui que tirar o meu chapéu a todos vocês, que conseguem realizar e coordenar toda essa atividade de advocacia, essa atividade acadêmica. Infelizmente, eu não tive condições de continuar com ela, quem sabe um dia, quem sabe logo venha uma faculdade aqui para a minha cidade, que eu possa também desempenhar essa função de docência. E nós aqui, nós não temos cursos muito próximos, ainda quando me formei não havia esse ensino à distância, e o que a gente sempre se socorreu foi da ESA, aqui em Jaú, 30 quilômetros, eu fazia todos os cursos da ESA que tinha aqui em Jaú, de previdenciário, de aperfeiçoamento, mudou nessa minha trajetória, que não é muito curta, mas aqui pelo que eu estou contando já parece tão extensa, mudou esse código civil, mudou código de processo civil, então nós precisávamos nos atualizar, e não tínhamos tantas condições de cursos aqui, então foi a ESA que foi, que fez esse papel, de nos trazer essa oportunidade de atualização. E também foi a ESA de Jaú, na gestão do nosso querido Júlio, que hoje é conselheiro estadual, e na época era presidente juntamente comigo, que trouxe a pós-graduação pela ESA para o interior. E eu tive a oportunidade de ser aluna desse curso de pós-graduação, de civil em processo civil, aqui da ESA de Jaú, na primeira turma. E depois dessa turma foi só sucesso. Acredito que hoje já estejam aí na quinta ou na sexta turma, fizeram também pós-direito do trabalho, pós-direito de família, pós-direito comercial, e essa ESA de Jaú aqui é muito importante para todos nós que estamos distantes dos grandes centros, e que podemos fazer esse curso com um curso presencial, com muita qualidade, com professores de renome, e com um preço muito bom, um preço muito fácil de se pagar, né? Na época eu acho que a gente pagava 150 ou 200 reais por mês, durante 24 meses, então é bastante acessível a qualquer advogado esse curso de pós-graduação da ESA. Hoje eu não tenho ideia, deve estar em torno de 300, 380, mas também não é nada, se comparado a cursos de renome, mas também não deixa nada a desejar aos grandes cursos, porque são professores de muita qualidade. Nós tínhamos aqui a oportunidade de ter aulas com professores que davam aulas no Damasio, no LFG, então a qualidade que essa escola superior trouxe para nós aqui do interior é inegável. Até estou com saudade um pouco, viu, Benito? Não estou conseguindo estudar desses 4, 5 anos para cá, estou precisando aí de um tempinho para fazer um curso da ESA, vou ver se consigo encaixar alguma coisa nesse final de ano, já vi que soltaram um curso novo aqui, que recebi no e-mail, vou ver se consigo fazer um de sucessões que vai ter em Bauru, que é muito interessante. Então, nunca deixei também de me atualizar para poder conciliar essa função de gestora com a de advogada, porque o estudo é realmente aquilo que fica, né? É o estudo que nos faz a diferença, é o estudo que nos eleva sempre a ser destaque dentro da nossa profissão. E eu sou a realidade de que, mesmo estando longe, mesmo não tendo tantas condições de frequentar cursos renomados e cursos de maiores, de quem tem mais poder aquisitivo, que a UAB traz, e nos permite isso também, frequentarmos cursos de muita qualidade dentro da nossa própria região, dentro dos nossos próprios recursos, e é isso aí. Saí do Conselho Estadual, fui convidada pelo presidente Caio, presidente da Vans, a compor a nossa diretoria da CASP. Eu confesso que saí um pouco da minha zona de conforto, porque a minha atuação, desde quando iniciei na OAB, foi como membro de comissão de assistência judiciária. De repente, me vejo na função de vice-presidente da CASP, e tenho sobre minha pasta responsabilidade de saúde, farmácia, odontologia, dentre outras aí, de relevância institucional, de substituir o presidente, de trabalhar todo nessa questão burocrática. Realmente foi um desafio muito grande e muito engrandecedor. Realmente, trabalhar da gestão da UAB nos traz muita bagagem. Primeiro, pela qualidade das pessoas com quem nós nos relacionamos. Eu tenho oportunidade, tive oportunidade de conhecer o presidente Caio há mais de 12, 13 anos. Então, todo conhecimento que tem o nosso presidente, quem conhece o presidente Caio sabe da bagagem de conhecimento, da sabedoria que ele tem. Eu tive a oportunidade de conviver um pouquinho e, quem sabe, aprender um pouquinho com ele também. Além de pessoas tão renomadas, que acompanham o nosso conselho estadual, grandes presidentes de subsessão, que desempenham trabalhos magníficos e nos ensinam diariamente nas suas gestões. E essa convivência nos traz muito mais segurança. Eu tenho certeza que, depois que eu comecei a atuar como gestora de ordem, eu sou uma advogada muito melhor, eu sou uma advogada muito mais segura, eu sou uma advogada muito mais politizada. Porque aqui dentro do nosso interior, dentro do nosso mundinho, a gente acaba não enxergando coisas que enxergamos no âmbito estadual. São discussões que, às vezes, não chegam e não são relevantes para a gente enquanto advogados. E a gente só começa a enxergar essa importância e essa necessidade como gestor. Por exemplo, enquanto advogada, enquanto mulher aqui na nossa subsessão, não se tinha muita discussão sobre feminismo. Foi uma coisa que eu comecei a aprender, e estou aprendendo até hoje ainda. Eu tenho essa humildade de dizer que eu cresço e aprendo a cada dia com essas grandes gestoras que me ladeiam. E, dentre elas, a doutora Raquel Tamacia, que é uma escola para a gente no feminismo. Então, são muitas coisas que a gente aprende dentro da nossa política institucional que a gente tem que levar para a vida. E eu tenho certeza que a minha trajetória na advocacia não seria a mesma se eu não tivesse esse envolvimento institucional. E esse envolvimento institucional, ele vem do amor, né? Porque a gente não conhece, a gente não consegue amar aquilo que a gente não conhece. Então, primeiro, o amor à profissão, depois o amor à nossa instituição. Precisamos estar dentro dela, precisamos conhecer o funcionamento dela, precisamos conhecer as pessoas que fazem parte dela, para que, então, a gente possa amar e que a gente possa ter essa missão também de cuidar e de servir. E, graças a Deus, a minha trajetória, na minha trajetória, eu encontrei essas pessoas, que são pessoas do bem, são pessoas que pensam como eu, são pessoas que dão oportunidade para pessoas que vêm do interior como eu, para pessoas que vêm de cidades pequenas como eu, ou para pessoas que vêm de pequenos escritórios de advocacia, que não têm predileção por sobrenome ou conta bancária, isso não faz diferença nenhuma para a nossa gestão. Eu não tenho ninguém da minha família que tenha carreira na área jurídica, que possa me projetar. Então, eu me projetei ao lado de pessoas que valorizam o que tem que ser valorizado, que é realmente essa advocacia, essa advocacia de base, essa advocacia de umbigo de balcão, essa advocacia do nosso dia a dia. Então, eu sou muito grata por Deus ter me colocado dentro da instituição, para que eu pudesse, ali dentro, crescer, ali dentro, aprender e, além de tudo, fazer tão grandes e tão bons amigos como eu tenho feito nessa minha trajetória. Stephanie, não sei se falei demais, não sei se ainda tenho tempo. Muito obrigada. É, o tempo acabou, mas a ideia de fazer perguntas, então, se a senhora puder continuar depois da fala... Claro, vou acompanhar aqui o doutor Benito, quero ouvir também a história do doutor Benito, e agradecer a paciência de todos que me ouviram, me desculpar aí por ter extrapolado um pouquinho o tempo, e depois, no final, tenho certeza que terei tempo para uma mensagem final, né? Muito obrigada, obrigada, Adriana, obrigada, Stephanie, obrigada, Benito, por ter me ouvido. Queria agradecer a doutora Aline, foi muito bom ouvir a senhora falar, falar sobre todas as dificuldades que a senhora teve desde o período da graduação, e hoje, no final da fala, né, ouvir todas as conquistas que a senhora teve, conquistas profissionais, e eu acho que isso faz muita diferença para muitos estudantes de direito que agora estão assistindo, e que estão enfrentando muitas dificuldades na graduação, então, ter um modelo, assim, a seguir é muito importante para a gente. A doutora Adriana quer fazer alguma consideração sobre a fala da doutora Aline, ou eu posso já passar para o doutor Benito? Fazer um agradecimento, dizer que a Aline é uma pessoa extremamente inspiradora, que todos que a conhecem tem um carinho muito grande por ela, e quando nós escolhemos as pessoas para estarem conosco nesse momento que nós consideramos tão especial, que é escolher pessoas que possam inspirar os nossos alunos, qual é a métrica, qual é a régua que a gente usa para escolher essas pessoas. Eu sempre me preocupo em pensar de quem as pessoas falam bem, né, quem são aquelas pessoas que toda vez que alguém se refere a elas, a pessoa sorri, a pessoa tem alguma coisa boa para dizer. Então, saibam que vocês estão aqui porque muitas pessoas os referenciam e referendam o trabalho e a pessoa de vocês, e isso eu acho que é o que tem o maior valor, porque a advocacia é networking, a advocacia é relacionamento, a advocacia é confiabilidade, a advocacia é honra, a advocacia é ser reconhecido por seus pares, aí está o grande advogado. Eu concordo inteiramente e sou extremamente alinhada com a fala da doutora Aline. Eu acho que eu não tenho esse como parâmetro de sucesso, a riqueza, o carro importado ou qualquer coisa desse tipo. Isso é o de menos, isso qualquer um pode ter, isso são sombras. Tudo que pode ser retirado de nós não é verdadeiramente nosso. O que é nosso é aquilo que nós trazemos no nosso coração, é aquilo que nós trazemos na nossa índole, na nossa conduta. Então, é essa riqueza que vocês têm, né, e eu não sei se tem outras, mas não vem ao caso. O que vem ao caso é isso que a gente pode partilhar de mais precioso com os nossos acadêmicos. Então, eu agradeço muito, de verdade, Aline, pela tua fala tão inspiradora. E agora, vamos todos ouvir, estamos ansiosos para ouvir. Obrigada, obrigada, Stephanie, obrigada, Aline. Bom, agora eu vou passar a palavra para o doutor Benito Rosalem. Ele é presidente da Subsessão de Leme, da UAB. Muito obrigada, doutor Benito. Nós estamos muito ansiosos para ouvir o senhor falar também. Bom, eu que agradeço e confesso que falar depois da Aline, vou tirar a doutora, porque eu sou um pouco informal, vai ficar bastante difícil. Primeiro, quero agradecer a Comissão de Direito Acadêmico. Foi com muita surpresa e alegria que eu recebi a ligação da Bruna me convidando para esse webinar de novo. Agradeço toda a comissão na pessoa da Adriana, com quem eu tive o contato hoje há pouco por telefone, né, Adriana. Agradeço aos acadêmicos de Direito que nos escutam hoje, na pessoa da Stephanie e de alguns alunos de Leme que se encontram no nosso webinar. Não tenho como deixar de agradecer a Aline como vice-presidente da Caixa, assim como todos os diretores da CAASP que sempre nos dão todo o amparo necessário na condução da subseção e também da UAB São Paulo, na pessoa do Dr. Caio que realmente hoje o interior tem voz. Eu posso afirmar, sou testemunha disso e na minha explanação eu vou dizer por quê. Aline, que bom que você resolveu sair da sua zona do conforto. a advocacia paulista e paulistana agradece. Bom, quem que é o Benito? Assim, de forma diferente da Aline, eu sou paulistano, sou nascido em São Paulo, ingressei nos quadros da Faculdade de Direito, na Faculdade Metropolitana das Unidas, na Liberdade, a FMU. Por lá, cursei dois anos e acabei transferindo a minha faculdade e o meu curso de Direito para a Faculdade de Direito de São Carlos. Então, eu me formei, hoje é extinta FADISC e acabei voltando para São Paulo para advogar. Aqui no interior eu era concursado numa cidade que se chama Santa Cruz da Conceição, que tem perto de quatro mil habitantes vizinha Leme. Depois de formado, pensei, poxa, eu fiz cinco anos de Direito, assim como a Lini nos últimos anos viajava de Leme ou de Piracurunga até São Carlos e voltava no mesmo dia. Então, por que jogar esses cinco anos fora? Prestei a OAB, passei na primeira, com toda aquela ansiedade, aquela pressão e passei a advogar em São Paulo. Por que eu escolhi o Direito? Minha mãe, funcionária pública, educadora, meu pai, bacharel em Direito, porém, também agente público da Polícia Civil e dentro da família alguns advogados que eu sempre gostei muito. Meus tios, meus primos, que eu sempre acompanhei tanto na época de faculdade quanto também na advocacia. Sempre gostei muito também de história, de português, ao contrário da Lini, não ia bem em matemática, tão pouco em física, tinha pavor de tudo aquilo e a área de humanas acabou sendo a minha escolha à época e hoje eu vejo que foi a mais correta. Em São Paulo, eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar com o doutor Paulo Gabriel, um advogado que me acolheu em São Paulo. Ele tinha um escritório de pequeno para médio e forte, mas tinha muitos bons clientes e eu fazia a área do consumidor. Nessa área do consumidor eu conheci todos os fóruns da capital, conheci todos os centros integrados de cidadania, conheci todos os juizados especiais cíveis, inclusive os anexos das faculdades e isso me trouxe uma bagagem muito grande, muito grande mesmo. Cansado da vida paulistana, já com duas filhas pequenas, fiz a opção de vir para o interior. Onde morar? Tivemos a ideia de ir para Bauru em razão das faculdades, a minha ex-esposa à época fazia o curso de fome em biologia também, mas resolvemos vir para a região de Leme e Tiraçunúvel. Montei meu escritório em Leme em 2006 com um colega daqui, que havia trabalhado na prefeitura de Santa Cruz da Conceição e passei a residir em Tiraçunúvel, que é a terra do meu pai, já falecido. Viajava também todo dia, muitos perguntam nossa, você morando no interior, morava em uma cidade e trabalhava em outra? Para quem é de São Paulo vai me entender, de porta a porta eu demorava exatos 18 minutos, 17 minutos. Em São Paulo às vezes para ir de um fórum ao outro eu demorava duas horas, então a qualidade de vida realmente me apeteceu no interior e aqui fiquei. Em Leme tive a oportunidade de fazer parte de uma comissão também da assistência judiciária, assim como como a doutora Aline, fiquei por volta de dois ou três anos junto à ex-presidente daqui, doutora Valquíria, e aqui fixei meu escritório, escritório pequeno também, com as dificuldades do dia a dia, aqui acabei voltando mais para a trabalhista, patronal, foi a área que eu escolhi fazer aqui, mas a gente muitas vezes não consegue se especializar apenas em uma área no interior, a gente acaba fazendo um pouco de tudo ou fazendo parcerias para que a gente consiga dar conta de tudo, não somos conhecedores de tudo também, então parcerias, aqueles que ingressarem na faculdade de direito e depois vierem para os quadros da Ordem dos Advogados, assistam as palestras do nosso amigo Marlon de Jales, que fala muito em parceria, ouçam que terão bons exemplos. Estou aqui até hoje, o que mais que eu posso dizer para vocês? Hoje faço uma pós-graduação em direito constitucional e eleitoral junto à faculdade de Ribeirão Preto da USP, foi uma área que fiz nas últimas eleições, gostei e procurei me especializar, porque eu acho que quanto mais conhecimento temos naquilo que a gente quer e gosta de fazer, melhor para o nosso cliente e melhor para a gente também. Seremos mais seguros e o nosso cliente será melhor representado. Portanto, estudo sempre. Assim como a Aline, também entendo que a educação é um instrumento de transformação, não só da pessoa, mas também da sociedade. Eu acho que quanto mais preparada a população ou o cidadão estiver, menos ele aceitará ou ele mais questionará algumas ações ou omissões. Então, educação. Como sou filho de educador, irmão de educador, foi daí que eu fui criado, foi daí que eu sempre convivi e é nisso que eu acredito. Nisso que eu acredito realmente. Meu pai faleceu muito cedo, a minha mãe como educadora, todo mundo fala nossa, o professor ganha muito mal, é mal remunerado, poxa, qualquer outra coisa ganha mais. Realmente, são um pouco valorizados, mas trabalham com muito afinco e com muito amor e eu sou exemplo disso. eu sou fruto de uma funcionária pública que trabalhou até seus 60, 70 anos e nos deu uma condição de vida muito melhor, a minha, melhor do que ela teve. A minha história dentro dos quadros da UAB. Cheguei aqui como um estranho em Leme, em 2006, fui muito bem acolhido pela advocacia alemense, muito mesmo, não preciso mentir, tampouco ser muito político. A advocacia do interior nos acolhe de uma forma como se fôssemos realmente daqui. Assim foi comigo. Então, em 2015, nas eleições da UAB, acabou surgindo a oportunidade de eu concorrer a primeira vez com uma chapa para a diretoria. Ali, nós perdemos por cerca de oito votos para a ex-presidente, que acabou indo para o quarto mandato. E, em 2018, nós repetimos o projeto e saímos vencedores. Eu costumo brincar com todos os advogados daqui, que eles acolheram muito bem e agora chegou a minha vez de retribuir, já que eles tiveram muito mau gosto em me eleger como representante deles, vamos trabalhar para isso. No começo da minha fala, eu falei que eu sou testemunha das diferenças que haviam entre a advocacia paulistana e a advocacia do interior ou do litoral. Em São Paulo, tínhamos muito mais benefícios, farmácia, livros, o acesso a CAASP, os próprios serviços da OAB São Paulo e, quando eu vim para o interior, eu acabei sentindo um pouco de falta disso. Mas, como frequento São Paulo pelo menos a cada 15 dias ou a cada 30 dias, agora um pouco menos em razão da pandemia, sempre fui na farmácia, sempre fiz a minha vida ali. E, nessa gestão, eles estão olhando para a gente, eles estão tentando trazer ao interior com as dificuldades que temos, porque somos em 250 subseções quase, salvo engano, 600 e tantos municípios. Então, o que nós vemos é realmente um acolhimento da diretoria junto à classe advocatícia, sem ver se é da capital, sem ver se é do interior, sem ver se é do litoral, ou sem ver o sobrenome, ou a conta bancária, como disse a Lini, é uma gestão que tenta acolher a todos. Realmente, confesso aqui que não os apoiei em 2018, a Lini sabe as razões, a minha concorrente, ela acabou apoiando a chapa do nosso presidente Caio, e, ao mesmo tempo, o Caio apoiou, mas isso não tornou qualquer óbice para que a minha subseção tivesse tivesse atendido em todos os nossos pedidos. Então, realmente, o acolhimento que nos foi dado e a gestão e hoje a UAB como é conduzida, merece muito crédito de todos nós aqui e a gente procura da mesma forma, acolher os novos colegas, acolher os estudantes de direito, nós temos uma faculdade aqui, um centro universitário, então, o número de acadêmicos do direito é grande, geralmente, eles frequentam em algumas palestras, em especial quando é a Semana da Jovem Advocacia, então, a gente tenta trazer esse link, porque eles serão futuramente advogados, pertencerão aos nossos quadros e eles que nos conduzirão, porque eu sou passageiro, a Lini é passageiro, você, Adriana, também é passageira na comissão, a instituição permanecerá e eles precisam aprender um pouco de gestão de OAB, eles precisam ver que precisamos ser representados, que precisamos de pessoas competentes dentro da OAB, mas, poxa, vocês não ganham nada, realmente, nosso serviço é voluntário, mas as amizades e realmente o know-how, a expertise que nós amealhamos nesse tempo é muito grande e isso já é um ganho bem melhor do que o material. Então, a ideia nossa é essa, é tentar despertar na jovem advocacia e também junto aos acadêmicos de direito esse interesse pela classe. eu ainda acredito que nós sairemos fortalecidos no dia de tudo isso, tenta ao máximo a união da classe aqui em Leme e também junto às demais subseções da nossa região, junto à seccional, porque eu acho que unidos nós conseguiremos a valorização que tanto buscamos e uma classe muito melhor, muito mais atuante, muito mais na defesa do cidadão, a nossa autoridade máxima, como sempre frisa o presidente Caio, e também em defesa das prerrogativas dos advogados. Acreditamos que onde seja discutido o direito é necessária a presença de um advogado, temos que seguir o nosso artigo 133 da Constituição, então a nossa briga é um pouco árdua, porém ela é muito satisfatória, ela nos traz uma epifania, como podemos dizer, né, Aline? Ela nos traz aquele sentimento de que estamos no caminho certo e que a nossa função está sendo cumprida. Eu não tenho uma história muito interessante como Aline, né, mas, assim, esse é um pouco do Benito na advocacia e um pouco do Benito como gestor de ordem. Na advocacia eu sou jovem há mais tempo, como sempre diz o nosso Leandro Nava, e como gestor de ordem eu sou um novato. Eu tenho um ano e meio e procuro sempre me espelhar naqueles que passaram por mim aqui e que passaram em outras subseções e principalmente naqueles que nos conduzem hoje junto ao AB São Paulo e a casa que nos atendem a qualquer hora a qualquer momento em qualquer meio que seja e-mail, SMS, WhatsApp, telefone, Instagram, tudo. Espero ter passado despertado um pouquinho do acadêmico de direito o interesse pela advocacia. às vezes o concurso público é muito mais brilhante porque vai ter uma estabilidade vai ter alguma coisa mas pensem na advocacia a advocacia ela é muito gratificante e como a Aline falou, como você falou Adriano, o material não é tudo nós precisamos para sobreviver mas não é só isso a gente tem uma vida e uma sociedade pela frente para ajudar. Bom, é isso não sei se era o que vocês esperavam não sei se eu pulei alguma coisa mas esse é o Benito hoje presidente da subseção de Leme e antes de tudo advogado. Obrigado novamente pelo pelo convite e a subseção de Leme está à disposição de todos aqui para que conheçam em especial os estudantes da nossa região para que conheçam o AB para que conheçam como funciona a nossa instituição e também que frequentem as nossas atividades como disse o conhecimento é sempre útil fica aqui meu convite e adianto para vocês que na segunda feira a comissão da jovem advocacia lançará um banco de estágios justamente para que os alunos os estudantes de direito tenham eventual oportunidade nos escritórios de advocacia de Leme a gente vai tentar fazer esse link justamente para para trazer um pouco tornar um pouco mais próximo a academia os estudantes a advocacia de hoje muito obrigado pela oportunidade Aline obrigado realmente por ter saído da sua zona de conforto como eu disse agradecemos Stephanie obrigado parabéns pela sua atuação junto ao ao DA da PUC eu acompanho nas redes sociais e acho que você está no caminho certo tá muito obrigado mesmo muito obrigada doutor Benito foi muito bom ouvir o senhor falar achei incrível a iniciativa do banco de estágios eu tenho certeza que os acadêmicos vão adorar também antes eu queria fazer uma pergunta inclusive com relação aos estágios mas antes eu vou passar a palavra de novo para a doutora Adriana para ela fazer suas considerações sobre a fala do doutor Benito mas depois quero ouvir os senhores mais sobre os estágios obrigada Stephanie Stephanie impecável Stephanie institucional total já é uma presidente nata de mesa daqui a pouco muito em breve estará conosco como expositora agradeço imensamente Stephanie pelo carinho pela condição desse trabalho de forma tão primorosa bom e falar o que dizer doutor Benito são tantos os desafios mas o que me chamou muita atenção na sua trajetória e é uma informação extremamente valiosa porque muitos advogados podem estar nessa situação tipo olha estou um pouco cansado de estar aqui em São Paulo mas será que é uma opção ir para o interior será que eu vou conseguir viver no interior será que as pessoas vão me receber bem será que não tem aquela coisa já meio bairrista eu venho de fora então ninguém vai te procurar porque já tem os donos das áreas dentro da cidade e tal e de repente o senhor trouxe uma fala tão acolhedora uma referência tão bacana e veja eu jamais imaginaria que uma uma sucessão importante como o Leme fosse eleger uma pessoa que não é nata da cidade não é um natural da cidade então veja realmente de fato o doutor está falando que ocorre um acolhimento e está provando esse acolhimento o quão verdadeiro é então eu achei muito interessante isso acho que muitos acadêmicos talvez estejam aqui em São Paulo e muitos acadêmicos do interior também nós estamos com uma rede grande de alunos de acadêmicos que nos acompanham que são do interior então traz muita esperança esse olhar essa ideia de que há espaço para crescer na advocacia do interior então ao invés de pensar ter aquela mentalidade tipo tem que me formar e vou tentar trabalhar na capital então existe um campo próspero para que os acadêmicos se desenvolvam e desenvolvam a sua advocacia no interior achei extremamente interessante a sua fala importante e traz uma mensagem potente para os nossos acadêmicos se me permite Adriana como você disse eu tinha muita dificuldade em pensar em sair de São Paulo após oito nove anos advogando e realmente vir para o interior para me estabelecer aqui mas eu acho que é espaço para todos como a própria Aline falou ali na explanação dela essa atual diretoria ela demonstra que a advocacia não está só em São Paulo não está só ali no Itaim Bibi nos Jardins ou na Avenida Paulista ou em outros bairros somos 430 mil advogados então existem profissionais muito qualificados no interior assim como existem muitos profissionais qualificados em São Paulo eu realmente eu tinha inclusive a dificuldade e o medo de ser acolhido mas fui tão bem acolhido que hoje com muita satisfação eu represento os nossos 425 advogados de Leme e realmente o serviço o trabalho que eu venho tendo que eu venho fazendo é justamente em retribuição a isso não é política não é quem me conhece sabe que eu não sou de ficar rasgando elogios de ficar mas eu acho isso como me acolheram muito bem eu já trouxe uma bagagem de outras cidades eu sempre viajei muito na advocacia frequentei a região frequentei Vale do Paraíba frequentei o litoral de São Paulo eu tento trazer coisas boas que eu via nessas outras subseções nessas outras cidades e não repetir erros que vi nessas outras subseções e nessas outras cidades espero deixar a subseção melhor do que eu encontrei não que o trabalho anterior tenha sido mal feito mas eu espero agregar alguma coisa e deixar alguma coisa para aqueles que me acolheram muito bem mesmo a vida no interior a vida no litoral a advocacia em todos os grandes obrigada 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 Stephanie retorno a palavra para ti fique à vontade agora para as perguntas muito obrigada bom eu queria fazer uma pergunta com relação aos estágios a doutora Aline até comentou um pouco que ela começou a trabalhar durante a faculdade quando isso foi importante até porque ela foi efetivada depois então teve uma importância muito grande na carreira dela então eu queria perguntar para os senhores qual que é a importância do estágio e também muitos estudantes estão com dificuldades em conseguir estágio atualmente alguns perderam inclusive os estágios por conta da pandemia e aí eu queria perguntar para os senhores quais dicas sugestões os senhores têm para esses estudantes conseguirem o estágio e melhorar enfim aprimorar a vida profissional deles vocês me ouvem bem eu acabei de falar a hora que a Adriana começou a falar veio um temporal aqui em Bariri não sei se houve inclusive a chuva que está caindo aqui fiquei sem energia por algum tempo e agora retornou mas se acontecer de novo é porque nós estamos aqui com picos de energia bom eu acho que o aprendizado que o estágio traz ele é de grande importância na vida do acadêmico né infelizmente essa pandemia prejudicou esse contato pessoal mas cremos que isso aí para os próximos meses já esteja finalizando e que o ano que vem nós tenhamos retomadas todas as atividades curriculares extracurriculares mas a dica sempre é essa né ter humildade para aprender independente de ser um estágio remunerado independente de ser um trabalho ouvir as pessoas o nosso presidente Caio ele tem uma frase que todo mundo repete sempre porque ela é incrível que ele fala que quem muito sabe sempre erra em tudo porque nunca ouve ninguém então a pessoa que pensa que sabe tudo ela está completamente errada ela tem que saber ouvir as outras pessoas e mais do que estágio porque ali o trabalho que eu fazia era muito limitado mas o meu maior aprendizado realmente foi ouvindo esses advogados mais experientes que me deram total abertura respondiam todos os meus questionamentos quer como advogada quer como gestora de ordem então eu sempre tive muita humildade em perguntar e sempre tive muito acolhimento em ser respondida eu acho que nós temos que nos tratar como colegas como parceiros e jamais como adversários né então não é porque eu estou passando o meu conhecimento estou compartilhando o meu conhecimento que eu vou perder alguma coisa muito pelo contrário quem passa o conhecimento multiplica então é muito interessante e a gente tem uma às vezes tem uma visão distorcida de que o advogado é egoísta de que o advogado não passa informação e eu nunca tive esse tipo de resistência todos os profissionais aqui da minha cidade sempre foram muito acolhedores sempre que tinha necessidade inclusive na época que me formei ainda não existia internet com todo esse recurso na internet era só para mandar um e-mail fazer um bate-papo não tinha pesquisa então nós tínhamos que pesquisar em RTs então eu ia no escritório dos nossos advogados mais experientes aqui para pesquisar a jurisprudência na biblioteca deles então nunca tive esse essa barreira entre colegas é claro que o estágio realmente é de muita importância mas essa rede esse networking esse relacionamento com os colegas eu acho que nos traz uma bagagem incrível também vamos aproveitar aí nós estamos todos abertos esses dias eu participei de um evento que nós estamos fazendo de escuta das comissões das mulheres advogadas e me foi muito gratificante ouvir uma jovem advogada que estava lá e ela pediu a palavra e ela disse assim que ela estava muito tímida e com receio de falar mas quando ela viu nós conversamos conversando de igual para igual batendo papo ali sem sem demonstrar que alguém é melhor que alguém que ninguém é melhor que ninguém ela se sentiu à vontade pediu a palavra e pôde falar então isso realmente é bastante gratificante nós podemos nos fazer com que as pessoas se reconheçam nessa gestão então sem receio de perguntar sem receio de pedir opinião sem receio de ir ao escritório de um colega pedir para acompanhar para poder ver um trabalho que está sendo feito independente de ser estagiário dele ou não eu acredito que nós temos muitas pessoas boas e muitas pessoas receptivas na nossa profissão sempre é muito importante ter essa troca de experiência estágio em cidade pequena realmente é muito difícil então eu parabenizo o Benito por essa iniciativa do banco de estagiário tomara que isso reverbere por todo o estado que todas as nossas subsessões consigam implantar também para poder facilitar a vida do acadêmico mas enquanto não temos isso sem vergonha sem receio sem constrangimento de chegar num profissional mais experiente e tirar sua dúvida trocar uma ideia às vezes só de conversar e tomar um café a gente aprende tanto nessa vida complementando a Aline eu acho que é justamente isso a gente não deve ter vergonha pelo nosso desconhecimento eu até hoje ligo para o meu patrão em São Paulo quando eu tenho dúvida falo doutor Paulo preciso fazer tal coisa como eu faço nunca fiz isso não vai me diminuir em nada e ele não vai falar nossa olha lá passou por aqui não aprendeu nada muito ao contrário muito pelo contrário algumas vezes ele também me liga fala nossa como você está nessa área como eu faço essa troca de experiência essa troca de informações ela é muito importante eu não tive oportunidade de fazer estágio então eu oriento a todos façam estágio porque realmente é muito importante eu confesso a vocês a minha primeira audiência trabalhista nas antigas varas da Avenida Ipiranga em São Paulo eu cheguei eu não sabia nem em qual lado sentar se do lado do reclamante ou do lado da reclamada falei vou ser o esperto vou deixar a colega entrar primeiro educadamente o lado que ela sentar eu vou sentar do outro ótimo abri a porta para ela a colega entrou sentou de um lado sentei do outro achando que eu estivesse arrasando ela também era a primeira audiência dela sentou do lado errado o juiz virou para a gente falou quem que está representando a reclamada ou reclamante pode sentar em qualquer lugar mas é tão mais fácil é tão mais corriqueiro a gente ver quem está à direita quem está à esquerda levantamos trocamos e ali eu aprendi então se tiverem a oportunidade de um estágio façam façam porque vai valer muito a pena na vida profissional realmente nos escritórios do interior que geralmente são menores são advogados que muitas vezes trabalham só ou em dois colegas contratar um estagiário às vezes se torna aneroso e muitas vezes ele quer oferecer o estágio o acadêmico do direito ele quer fazer o estágio mas não há esse link então a presidente da comissão da jovem advocacia a qual eu agradeço o trabalho que ela realiza aqui a doutora Josiane ela teve essa ideia junto com os membros e a gente já era para ter colocado em prática mas como disse a Aline a pandemia nos trouxe muitos afazeres na gestão da OAB e também nós acabamos tendo uma uma crise não só sanitária mas também monetária porque foi uma fase muito difícil da advocacia vai ter um reflexo disso ainda espero que a curto prazo mas como disse eu acredito que a gente vai sair melhor de tudo isso que lá na frente um dia a gente vai 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 ver os erros nós iremos ver os erros que cometemos para que não ocorra novamente e assim que que o tal do normal voltar eu acho que a advocacia vai ter muito serviço alguns ramos já estão tendo então a minha opinião e a minha e o meu e a minha a minha fala façam estágio porque é muito importante quando vocês se tornarem advogados ou quando vocês se tornarem membros do ministério público magistrados delegados de polícia agentes de polícia não só pela profissão mas até para ter aquele contato de relação humana ali você vai fazer o seu networking ali você vai realmente aprender um pouco da vida da sua vida e da vida das pessoas com que você convive e isso tudo vai ser uma boa bagagem para torná-los melhor na profissão e como cidadão é isso às vezes a gente fala demais como todo bom advogado mas é isso Stephanie eu acho que é extremamente necessário um estágio muito obrigada e eu queria fazer uma última pergunta acho que eu escuto muito colegas amigos que se formaram recentemente ou vão se formar agora esse ano e parece que é um consenso entre todos eles uma sensação assim e agora o que eu faço me formei e assim isso assim dentre pessoas que fizeram estágio e também pessoas que não fizeram acho que quando não faz é maior ainda essa sensação e eu imagino que os senhores também tenham passado por isso ou pelo menos várias incertezas quando tinham acabado de se formar ou estavam prestes a se formar e então eu também queria perguntar sobre isso assim que dicas sugestões os senhores podem dar para essas pessoas porque eu imagino que também os senhores trabalham em escritórios pequenos começaram a advogar advogam pelo que eu entendi advogam sozinhos isso também é muito difícil e como começar eu também queria perguntar sobre isso bom conforme eu já falei a minha primeira atuação foi através da assistência judiciária então assistência judiciária é um aprendizado muito grande para o advogado que está iniciando a gente vê muita gente reclamando da remuneração é lógico que é uma remuneração que não é condizente com o trabalho primoroso com o trabalho de dedicação que nós precisamos fazer a todas as nossas causas independente se da assistência judiciária ou se constituída mas ela nos traz uma bagagem muito grande primeiro porque é o primeiro contato que nós temos com aqui no interior pelo menos é o primeiro contato que nós temos com o litigioso e o leque de ações que surgem a quantidade tão diversificada de problemas que nos deparamos na assistência judiciária nos move a estudar a saber de tudo de tudo um pouquinho embora o ideal seja que se especialize em uma determinada área mas no início de carreira eu acho que é interessante que nós possamos testar todas as áreas trabalhar no direito de família ele é trabalhando no direito civil eventualmente no direito penal mas então a primeira dica é essa da assistência judiciária ganha-se pouco mas aprende-se muito segunda dica como o Benito já disse e o Marlon brilhantemente expõe nas suas palestras são as parcerias né se eu não faço direito trabalhista eu recebo um eventualmente um cliente procurando direito trabalhista eu tenho que ter um advogado parceiro meu para que eu possa encaminhar esse trabalho a ele que nós possamos depois eventualmente dividir os honorários porque é muito difícil né a especialização aqui no interior a gente tem claro que é atuar em todas as áreas e é muito complicado você dispensar clientes então essa ideia da parceria ela é bastante interessante porque você não dispensa clientes você divide cliente com outro parceiro e eventualmente se o cliente chega no escritório dele numa área que ele não atua e é a sua ele vai fazer essa devolução então é uma troca muito saudável essa da parceria que é proposta pelo Marlo parcerias também para dividir escritório eventualmente né a gente sabe que é muito difícil pagar aluguel pagar as despesas do escritório então é importante que se tenha também parcerias de divisão não precisa ser sociedade propriamente dita mas parcerias com pessoas que estejam ali dispostas a dividir despesas é muito difícil mesmo começar e a gente não sabe nem por onde começar mas se fez ou não fez estágio eu acho que todo mundo tem a mesma dúvida porque a partir do momento que você se vê sozinho na profissão com você e com mais ninguém e normalmente a gente ainda é muito jovem quando começa né a gente tem essa ansiedade de sair do colegial e já passar no vestibular e às vezes com 22 23 anos você já se vê ali com uma carteira de ordem na mão e a responsabilidade é muito grande não sei por que tanta pressa tanta pressão de se passar no vestibular de se fazer faculdade tão cedo eu se pudesse não me arrependo de nada que fiz mas se pudesse mudar alguma coisinha talvez seja seria essa de ter feito algum curso de ter viajado de ter aproveitado um período pré-faculdade porque depois que entra na faculdade que você começa a trabalhar a responsabilidade vem batendo muito rápido na nossa porta né mas essas duas dicas que ficam assistência judiciária nas comarcas menores onde se tem convênio onde principalmente onde não se tem defensoria que gira um pouquinho mais e as parcerias que são aí muito necessárias para se iniciar eu eu sigo a relatora eu acredito que assistência judiciária em especial no interior é o caminho de entrada você acaba aprendendo um pouco de tudo e dali você pode escolher a área que você tem mais afinidade ou aquilo que você mais gosta em São Paulo como comecei aí a assistência judiciária ela não traz tantos casos ou tantas nomeações como no interior é um pouco mais difícil mas também é necessário fazer e eu tive a sorte de achar um colega cujo pai era era advogado e quando eu me formei ele precisava de um advogado então esse link esse networking foi o que acabou me favorecendo a época mas realmente quando você se forma o que nós vamos fazer como eu disse antes eu acho que há espaço para todos eu acho que quanto mais nós desejarmos aquilo que queremos nós conseguiremos e empenho empenho estudo qualificação a OAB nos oferece cursos nos oferece palestras esses cursos quando presenciais nos fornecem o networking ali nos conhecemos colegas ali nos conhecemos outros advogados ali ali nós conhecemos áreas ali nós conhecemos as coisas que muitas vezes nós não vimos na faculdade então network convívio e parcerias essa essa realmente é uma dica muito importante que que nosso amigo presidente de jales traz em todas as palestras por que parcerias às vezes você não gosta de fazer penal ou às vezes você não gosta de fazer trabalhista mas seu cliente muitas vezes necessita de alguém que demande pra ele nessas áreas você vai falar olha eu não faço meu escritório não faz então todo mundo acaba tendo um rendimento esse colega que você faz a parceria quando alguma coisa que ele não faz quando procurarem alguma coisa que ele não faça ele vai indicar você então esse essa troca de experiência essa troca de informações essa troca de troca de serviços essa troca de essas parcerias são bem interessantes eu eu acredito que assim como todo início pode nos causar uma certa um certo temor mas a fase passa e logo você já estará apaixonado pela advocacia eu tive um começo e um recomeço como eu falei lá atrás a minha mudança para o interior nós sentamos eu sentei com a minha ex-mulher eu sentei com as minhas filhas que a época tinham seis e dez anos né e nós fizemos a opção foi difícil foi difícil é talvez ganhasse mais em São Paulo provavelmente mas jamais teria a qualidade de vida que eu pude oferecer para elas e que elas tiveram aqui no interior então há espaço para todos a advocacia desde que você faça com vontade e de forma ética respeitando seus colegas respeitando seus clientes ela vai te trazer frutos uma hora ou outra esses frutos chegarão pode ter certeza insistam e persistam na advocacia logo vocês serão os nossos representantes logo vocês serão aqueles aqueles autores que nós estudamos ou que estudamos hoje como a nossa colega Adriana que lançou o livro né advogando em mandato de segurança é isso né então é o futuro da advocacia está na mão de vocês como eu disse lá atrás nós vamos passar a instituição permanecerá a advocacia como a própria constituição diz é essencial ela continuará nós somos passageiros então estudem com afim porque que vocês são os futuro vocês são o nosso futuro é bem é bem isso muito obrigada é ah foi muito bom ouvir os senhores falando é eu tenho certeza que deu muita motivação para todos os estudantes que estão assistindo o webinar me deu muita motivação também foi muito interessante ouvir sobre algumas diferenças né entre a advocacia do interior a advocacia na capital e mas acima de tudo o que foi mais interessante foi ouvir é as histórias né dos senhores todos os que os senhores conquistaram é todas as dificuldades desde o período da graduação que enfim muita gente está tendo e é muito bom ver é que pessoas tiveram as mesmas dificuldades e tudo que conseguiram hoje então muito obrigada é muito obrigada Adriana mais uma vez pelo convite pela oportunidade de participar aqui de ouvi-los é se a senhora quiser fazer uma consideração final pode falar esses nossos expositores gostariam de fazer uma uma as suas considerações finais para depois a gente poder finalizar o nosso evento podem ficar à vontade por favor doutora Aline doutora Vinicius sintam-se à vontade muito obrigada eu quero reiterar aqui todo o meu agradecimento ao seu trabalho Adriana ao trabalho de todos os membros da comissão dizer da importância né sobretudo nesse período de pandemia de todos os eventos que vocês realizaram eu tive oportunidade de participar de vários deles e todos eles com muito público todos eles com muita qualidade com muito conteúdo realmente o trabalho de vocês é primoroso e os acadêmicos respondem né ao que você propõe isso é muito bom e muito gratificante da gente poder observar quero parabenizar também a Stephanie pelo trabalho no diretório acadêmico pela condução desse painel realmente é uma promissora jovem advogada que tenho certeza que muito engrandecerá nossa instituição porque com todo com todo esse know-how e com toda essa capacidade de interlocução que ela tem tenho certeza que nós não vamos deixá-la sem trabalho né Adriana já vai ter trabalho para ela assim que se formar parabéns e muito obrigada por toda a graciosidade e aos acadêmicos e estudantes deixar aqui a nossa mensagem de muito otimismo né realmente nós somos aquilo que nós plantamos nós colhemos aquilo que nós plantamos então plantando o bem vamos colher o bem plantando o estudo vamos colher o trabalho é lógico que dificuldades nós temos em todas as profissões mas a advocacia e o direito nos oferece uma oportunidade de diversificação dessas profissões diversificação de ramos de atuação e tem mercado para todo mundo sim o que importa é se destacar o que importa é estudar o que importa é trabalhar com muita ética com muito estudo e o que importa é nós corrermos atrás daquele ideal se vocês se propuserem a ser um bom profissional você será um bom profissional então a advocacia dentro desses três pilares que nós sempre propagamos aí nas nossas entregas de carteira a ética o estudo e a prerrogativa profissional que nós não devemos abrir mão dela em hipótese nenhuma porque a nossa defesa é do cidadão não é privilégio nenhum lutar por nossas prerrogativas nós não somos corporativistas e não queremos privilégio nós queremos atuar pelo cidadão e para que se possa atuar de forma honesta de forma completa na defesa do cidadão a advocacia precisa ser livre e ela precisa sim ter as suas prerrogativas defendidas nós não defendemos o direito da advocacia nós defendemos o direito do cidadão que esse como diz o nosso presidente é a maior autoridade de um estado democrático de direito por isso a beleza da nossa profissão e cada pessoa que nós podemos ajudar quer como advogados quer como gestores de ordem já está valendo a pena é muito gratificante você poder entregar um trabalho para o seu cliente e ver que conseguiu resolver aquele problema que tanto afligia são problemas eu que atuo na área de família problemas de guarda de filhos problemas de divórcios complicados que quando se resolve são problemas que a pessoa passa a dormir direito que ela passa a ter tranquilidade na sua vida então devolver a ela essa tranquilidade devolver a ela essa possibilidade de ter uma vida tranquila é muito gratificante também como gestor cuidar da advocacia no caso da Caspi agora onde eu estou atuando nessa gestão também nos traz bastante bastante contento é muito bom saber que nós estamos ajudando uma advogada a descobrir com tempo e previamente um eventual câncer de mama é muito gratificante nós podermos permitir que ela faça esse exame nós estamos aí em plena campanha da mulher advogada e do homem também para prevenção de câncer de mama câncer de colo de útero e câncer da próstata é muito bom saber que a nossa instituição trabalha com essa finalidade e é muito bom também saber que nós temos a caixa de assistência para socorrer a advocacia numa eventual necessidade infelizmente nós temos colegas passando por problemas de âmbito de saúde financeiro e que eles têm a caixa de assistência para poder socorrê-los também nessa necessidade por outro lado aqueles que não têm essa necessidade que a gente possa concorrer com uma saúde mental concorrer através de atividades esportivas de lazer e de prevenção à saúde para que a gente possa concorrer com uma vida saudável à advocacia aos advogados e estagiários que tanto precisam dessa tranquilidade para poder trabalhar então fica aqui a minha mensagem final de muita perseverança de muito amor à profissão e de muito estudo para sempre porque nunca acaba muito obrigada mais uma vez Adriana Stephanie e Benito pela companhia um abraço a todos vocês bom eu também reiterar os agradecimentos a você Adriana pelo convite fiquei muito surpreso e realmente muito feliz agradecer a Stephanie pela mediação parabenizá-las pelo trabalho que vem sendo feito pela comissão esse link entre nós advogados e os estudantes futuros advogados eu acho que é muito importante me arrependo de não ter tido lá atrás quando eu me formei cerca de quatro, cinco anos então eu acho que esse é o caminho certo agradeço a Aline mais uma vez muita honra a gente dividir a mesma telinha aqui e eu sempre trago comigo uma frase de um pensador que eu gosto muito não é Sócrates não é Rousseau não é ninguém é o Uncle Ben o tio do Peter Parker é o Homem-Aranha ele fala que com grandes poderes tem grandes responsabilidades então vocês formados nós advogados com os poderes que temos como advogados como futuros delegados de polícia ou futuros promotores ou futuros magistrados as responsabilidades vem também então estudem preparem-se porque eu acho que todos nós podemos contribuir para um futuro melhor não só de forma pessoal mas também de forma coletiva obrigado de coração obrigado a todos que nos assistiram aos advogados e acadêmicos e espero ter com a minha história que não é muito grande ainda é ter contribuído com alento com inspiração alguma coisa desse tipo muito obrigado mesmo tchau a todos obrigada muito obrigada obrigada doutor Benito obrigada Lini muito obrigado Stephanie agradeço imensamente a presença de todos aqui e a Lini comentou sobre uma coisa que é tão sensível tão cara para mim que é essa sensação de que nós estamos conseguindo fazer diferença no mundo o doutor Benito comentou sobre essa alegria de ser um presidente de subsessão poder representar os colegas doutora Lini falou sobre esse desafio que é estar em contato com uma entidade que tem trazido um olhar tão sensível nessa gestão trazendo tantas ações extremamente importantes e que acolhem de uma maneira tão sensível e tão bonita toda a advocacia do estado de São Paulo recentemente quero aqui fazer um merchan da cartilha eu achei maravilhosa uma cartilha sobre os direitos das pessoas com câncer sei que a minha amiga Miriam Ravanelli está à frente desse projeto juntamente com outros colegas também quero deixar aqui os parabéns a mais essa ação tão bonita e tão importante para toda a advocacia então dizer que de fato nós não recebemos o trabalho é voluntário mas o pagamento é tão mais valioso do que qualquer coisa na hora que caiu a sua luz aí na hora que o temporal te sequestrou de nós aqui eu disse uma coisa que eu acredito profundamente os bens materiais tudo aquilo que pode ser tirado de nós não é verdadeiramente nosso são sombras as pessoas às vezes passam a vida inteira perseguindo sombras quando na verdade o que é nosso o que é verdadeiro é aquilo que nós somos é a índole que nós temos é aquilo que nós conseguimos imprimir no mundo através da nossa história então eu agradeço muito a vocês porque um evento como esse faz com que o trabalho que nós organizamos com tanto carinho a gente sinta que de fato foi realizado nosso objetivo foi alcançado ao trazer vocês dois aqui tenho certeza que os alunos que ouviram e muitos outros que ainda terão contato com a história de vocês porque um aluno vai contando para o outro as anteninhas vão se conectando então muitas pessoas vão ter acesso à história de vocês uma história bonita uma história de luta uma história inspiradora uma história repleta de cada um com a sua realidade e que com certeza vai inspirar inspirar muito os nossos acadêmicos a terem essa coragem e esse amor pela advocacia então eu agradeço porque através da história de vocês vocês tornaram o nosso trabalho aquilo que a gente sonha que é trazer mesmo aos nossos acadêmicos de direito este amor pela advocacia então muito obrigada a todos obrigada novamente aos nossos expositores a querida Stephanie e a todos que nos acompanharam e nos acompanham um beijo muito grande obrigada e até a próxima tchau, tchau tchau, obrigada ah, obrigada ah, obrigada